Valeu Rafael Araújo, as duas equipes já no gramado, perfiladas, entrando ali com a faixa do Esporte Interativo Nordeste, tem que respeitar, tem que respeitar o Esporte Interativo, sempre fechado com o torcedor nordestino. Tá aí pra vocês, Esporte Interativo Nordeste, tem que respeitar, é o caso de amor. Esporte Interativo Nordeste, aqui a gente respeita o torcedor nordestino, as duas equipes perfiladas em campo, tá aí o Vitória com seu uniforme número 2, jogando hoje de branco a equipe do Motoclube com seu uniforme tradicional, número 1, jogando nas cores rubro-negras. Aí o quarteto de arbitragem, o trio de arbitragem, formado hoje pelo senhor José Henrique de Azevedo Júnior, é ele quem manda no jogo, auxiliado por Cícero Romão Batista da Silva e o senhor Antônio Adriano de Oliveira, esse o trio de arbitragem pra partida que começa daqui a pouquinho. Vamos começar com as escalações então, como é que vem as duas equipes a campo. Começando com Vitória da Bahia, escalada pelo Rinho, Carlos Trubisky, que vem a campo da seguinte maneira. Na tela pra você, hoje o goleiro é o Miguel, com o titular, com o camisa número 1, o lateral pela direita é o Nino, Cadu e Ednei, formando a duma de zaga, Euler é o lateral pela esquerda no lugar do Mansur. Amaral fazendo sua estreia, veste a camisa número 5, José Wellison veste a 8, essa dupla de volantes. Mais à frente, Escudeiro com a 11, Vander com a 10, no ataque, Willi veste a camisa número 7 e Léo Ceará com a camisa número 9. Esse o time, o técnico Ricardo Trubisky, o Vitória da Bahia. Vamos então com a escalação do Motocube, rapidinho antes da bala rola, Felipe Sanches no gol, camisa número 1, Edson Pacujá, hoje no lugar de Diego Renan, é o lateral pela direita, Ícaro Luiz Fernando a lupa de zaga e Vanderlei é o lateral pela esquerda. Cezinha veste a 5, Cleo veste a camisa número 7, mais à frente Felipe Dias com a 8 e Gabriel com a 10, no ataque, Railan fazendo sua estreia com a 11. E Bruno Chocolate com a 9, ao centroavante do time, do técnico Eugênio Souza, essa equipe do Motocube escalada para você. Lembrando que você de casa participa com a gente com o facebook.com.br é inordeste, você acessa diretamente a nossa fanpage no facebook e participa nos comentários da postagem do jogo. No gramado, Rafael Araújo. Eu vi aqui o técnico Eugênio Souza do Motocube de São Luís, uma mudança apenas na equipe titular, apesar do desgaste, do início da pré-temporada, mas o que você pensa da sua equipe para essa partida de hoje? Olha, eu penso que a minha equipe tem que procurar desenvolver da melhor situação possível o jogo, dentro do pouco tempo de trabalho que nós tivemos, muito mais em virtude de posicionamento e da experiência e da qualidade deles. A gente exige muito taticamente, mas para você cumprir as funções táticas, os fundamentos como a gente gosta, a equipe tem que estar preparada. E esse é um momento de preparação. Então, no jogo passado, eu gostei do time, espero que evolua, tivemos aí duas alterações pelo último jogo, dois jogadores contundidos, o Diego e o Jean, é bom que a gente dá ritmo também para outros atletas. A entrada do Raylan, você ganha mais velocidade nos lados do campo? É, com certeza o Raylan tem essa característica, né, de atacante do lado com mais velocidade, com isso a gente ganha essa rapidez por esse lado, mas também o lateral direito do Vitória é muito rápido. Ele vai bater, aí vamos ver quem vai levar vantagem. Obrigado, bom trabalho. Valeu. Então aí, o técnico Eugênio Sousa explicando as suas opções para essa partida contra o Vitória, Otávio. Valeu, Rafael Araújo. Aí a preparação das duas equipes já dentro do gramado de jogo. Tô nessa com você de casa, que participa com a gente. Facebook.com.br em Nordeste, já já passando no pessoal de casa. Também, claro, com o Fernando Campos, com o Rafael Araújo, nossa equipe Esporte Interativo para essa partida, que vale o terceiro lugar na Supercopa do Maranhão. Vale também um trocado, né? 60 mil reais, tanto para a Vitória quanto para o Motoclube. Lembrando que daqui a pouquinho, no horário de Nordeste, às 6 da tarde, você acompanha a decisão da Supercopa do Maranhão entre Náutico e Sampaio Correia. É o Esporte Interativo Nordeste, o Esporte Interativo fechado com você, torcedor nordestino. A saída vai ser dada pela equipe do Vitória, o Vitória da Bahia, que você está vendo aí hoje, jogando com seu uniforme número 2, nas cores branca. E sem deixar de lado o rubro negro, vermelho e preto. No momento em que autoriza o árbitro, bola em jogo para você ligado na tela do Esporte Interativo Nordeste. Vamos nessa, Vitória e Motoclube, Motoclube e Vitória, valendo o terceiro lugar da Supercopa do Maranhão. Vamos juntos no Esporte Interativo Nordeste, com você de casa, que participa com a gente. Saída dada pelo Vitória. Já recomeçando o jogo lá atrás, com a primeira participação do jogo do Cadu. Cadu foi o autor do gol do Vitória, na derrota na semifinal, por 2 a 1 para o Náutico. Lutou sozinho nessa história de Fernando Campos. Expectativa de um bom jogo, Fernando. Estamos juntos. Estamos juntos. Aqui o Nordeste é respeitado. Os torcedores têm a oportunidade de ver essa preparação, esse torneio muito interessante da Supercopa do Maranhão. As duas equipes tiveram, sim, bons momentos nas semifinais. E agora vem para essa decisão do terceiro com o quarto colocado. E a chance de ver algumas estreias. Lá vem o Vitória. Veio o Vitória, o chute! Gol! E um golaço de Vander, camisa número 10! Para inaugurar o marcador, cedo, cedo, no estádio Cartelão! Jogada de pé em pé, a tabelinha e o Vander de fora da área pegou de primeira no arco bonito para vencer o goleiro Felipe Sanches. Na frente, o Vitória! Vander, camisa número 10! Um para o Vitória, zero para o Motoclube. Que belo gol, Fernando Campos! Belo gol na característica do Vander. Ele joga aberto com muita velocidade, é liso, é veloz, puxando para o meio. O ótimo pivô feito pelo Léo Vander. Deu o tapa e ajeitou. Aí vem o chute com muita categoria do Vander, que tenta esse recomeço depois de ter surgido muito bem na carreira, ter uma passagem para o Flamengo. Então ele vai aproveitando a oportunidade, hoje vestindo a camisa 10 e fazendo um gol com muita categoria. Dois minutos apenas desse primeiro tempo. Um para o Vitória, zero para o Motoclube. Jogo começa a quente no estádio Castelão. Vander, camisa número 10, inaugurando o marcador. Vem na bola o Vitória. Vem se aproximando do campo de ataque, faz ali o corta-lui e o Vander. A bola chegava na esquerda para a participação do Euler. Deu de ladrão em cima dele o Pacujá. Se ele era jogado pelo lado direito. Tenta passada a marcação do Ednei. Melhor para a equipe do Vitória, que recupera e sai jogando pela esquerda. Finalmente Euler, lançamento na frente. O Arthur já está parando, está marcando impedimento do ataque do Vitória da Bahia, pois não o Rafael Araújo. E o técnico Ricardo Dubes, que apladiu muito o chute do Vander, viu? Gostou muito do chute. Aí o Gabriel, cruzamento direto para o gol, direto para as mãos. O galera, o Fernando Miguel, primeira participação dele no jogo. E a galera participando, Otávio Neto. Fanpage do Esporte Interativo Nordeste. E o post lá da partida, a transmissão da partida. Está aqui o Antônio Carneiro, Bora Moto, Bora Moto Clube. A Marcinha Murilo Carneiro falando avante Vitória. Aqui o André Xavier falando, sou torcedor do Tricolor de Aço, mas hoje o Leão vai ser atropelado pelo Moto. Só que o Vitória já se encontra, tendo mais a posse de bola, trabalhando com tranquilidade. E a gente vê o Motoclube jogando atrás da linha da bola, tentando explorar um contra-ataque. Até aqui, muito mais volume de jogo Vitória, o que dá muita moral. Um gol logo nesse início, né? E desarma qualquer tipo de estratégia traçada pelo Eugênio Souza. Gol no categoria e no talento do garoto Vander, que tenta esse recomeço na carreira. Participe você também em facebook.com.br e aí nordeste. Comente lá na postagem, na publicação, na nossa fanpage. Que a gente traz você junto conosco para a transmissão. Bola sendo colocada para fora, porque tem jogador do Vitória sentido e é o Willi. Parece um problema ali no ombro do Willi, parece um mal-estar do camisa número 7 do Vitória. Tá caído aí o Willi para ser atendido no gramado de jogo. E já tem jogador no aquecimento. Já uma primeira preocupação aí para o técnico Ricardo Drubbski. Ele levou a mão ali ao ombro, mas agora tá com semblante como se estivesse com mal-estar o Willi. Se não estivesse passando bem, tem jogador do Vitória já no aquecimento. Tá aí o Willi no detalhe para você conversando. Com a equipe médica, enquanto a gente vai acompanhando novamente o gol da partida até aqui. O gol do Vitória, o gol do Vander. Tabelou bonito com o Léo Ceará. Eles bem o trabalho de pivô, camisa número 9. Devolveu para o Vander, que bateu no arco sem chances, para o Felipe Sanches. 1 para o Vitória, 0 para o Motoclube. A decisão do terceiro lugar da Supercopa do Maranhão no Esporte Interativo Nordeste. E agora o Rio Tribune do Fé Play, a gentileza. A equipe do Vitória devolve a posse de bola para o Motoclube, que sai tocando no seu campo defensivo. Vitória com 11 em campo novamente. Já de volta a campo então, Willi. O Cetivar acompanhando novamente o replay da falta. Falta em cima do Raylan. Vendo o Gabriel. Mais atrás para o Cezinha. A abertura de jogo é na direita. Aí o Edson Pacujá. Também no lateral do Motoclube. Passe à frente. Lançamento do Gabriel. Linha de fundo. Cruzamento. Corta lá atrás o Cadu. Escanteio para o Motoclube. Pelo lado direito. Vai para a cobrança. O Cleo. Está aí o cartão do Motoclube. Para a cobrança do escanteio. Venta muito no Castelão. Você pode acompanhar pela bandeira do escanteio flamulando. Cleo. Levantamento. Segunda trave. Cadu. Corta no alto. Sobra ainda viva dentro da área. Jogada. Bateu para o gol. Pegou mal na bola o Bruno Chocolate. Jogada do Luiz Fernando. Bate e rebate. Ele conseguiu clarear. Bola sobrou. Uma oportunidade rara para o camisa número 9. Frente ao gol do Fernando Miguel. Ele acabou pegando mascado na bola. Desperdiçando uma grande oportunidade na marca dos 7 minutos. Aqui vem mais Vitória. Abertura do José Wellison. No lado direito. Vem cruzamento para a área. Corta mal a defesa. Sobra ainda do Vitória. Aí o Vander. Bola em profundidade. Condição é legal do Willi. Pintou o gol. Bateu direto para o gol. Direto para fora. É tiro de meta para o Motoclube. O Vitória novamente aparecendo. Agora pelo lado esquerdo da grande área com o Willi. Ele até foi fominha. Tinha opção de fazer o cruzamento para o Léo Ceará. Chutou direto para o gol. Direto para fora. O Vitória aparecendo muito bem para esse setor esquerdo ofensivo. O Edson Paco já dá muito espaço. Mas dessa vez um erro no miolo de zaga. Porque essa bola vem cruzada. Luiz Fernando erra o tempo da bola. E vem a feição para o Vander. Que vai ser no destaque da partida. Já com o golaço. E descolou um grande passe em profundidade. Agora para o Willi. A gente vai ver que vai ser uma jogada constante nessa equipe do Vitória. Que precisa dessa movimentação desse trio. Vander, Willi e o Escudeiro. Escudeiro buscando também um recomeço assim como o Vander. Porque foi um jogador que ficou muito no departamento médico na última temporada. E vai ser peça fundamental na equipe amada pelo Ricardo Drubes. Por quê? Porque o Jorge Wagner vai ser o camisa 10. Mas o Jorge Wagner é um jogador mais decadente. Um jogador de bola parada. Não tem muita movimentação. Tem mais qualidade técnica. E essa movimentação no meio campo do Escudeiro vai ser essencial para o restante da temporada. E em fevereiro tem a abertura da maior competição regional do país. Está chegando a hora, hein? Vem aí a maior Copa do Nordeste de todos os tempos. Agora com 20 clubes de 9 diferentes estados. E já na primeira rodada jogos imperdíveis. Na abertura tem Ceará e Fortaleza. Na primeira rodada ainda tem Sampaio Corrêa Esporte. Confiança e Vitória. Náutico e Salgueiro. Bahia e Campinense. Otávio. E outros vários grandes jogos regionais do Nordeste para você. A Copa do Nordeste é a maior de todos os tempos a partir de fevereiro. Diga aí, Rafael Araújo. Olha aí, o torcedor não quer saber se é jogo de pré-temporada não. A cobrança em cima do técnico Eugênio Souza aqui das arquibancadas já é forte, viu? Reclamando do goleiro do Moto que teria falhado no gol do Vitória. É, galera não perdoa não, né? Galera não perdoa, torcedor é assim mesmo. Falta marcada a favor do Vitória. Aliás, a favor do Moto. Falta em cima do Felipe Dias. Aquele mesmo com passagens pelo Flamengo. Sentindo o joelho direito. Aí o camisa número 8 do Moto. O Moto Clube que depende muito do futebol do Cleo. O jogador da bola parada, o jogador técnico desse meio campo. Até aqui um pouco discreto, mas também você tem que dar, o torcedor quer o resultado. Lógico que você pede um clássico contra o Sampaio, isso acaba já sendo negativo para o início de trabalho do Eugênio Souza. Então o torcedor quer resultado. Mas você tem que ter uma cautela, por quê? É um time completamente novo para a temporada. E precisa ganhar esse entrosamento, essa nova mentalidade do Eugênio Souza, que foi um treinador que também teve destaque aí com a Tom Benz. Está enfrentando uma equipe do Vitória que tem uma base mais formada, principalmente na partida de hoje. Dos 11 titulares, a maioria estava presente na última temporada. Vamos passando dos 11 minutos, um para o Vitória. Gol do Vander, logo na marca dos dois, nesse primeiro tempo. Zero para o Moto Clube. É a Supercopa do Maranhão que você acompanha aqui no Esporte Interativo Nordeste e nos canais de Esporte Interativo. Vem, vem. Bora. Vem. Vamos. Olha aí. Vem no Vitória. Sabe aí, com o Icaro. Sabe aí, com o Icaro. E o Icaro. É outro que tenta aproveitar essa oportunidade como titular. na equipe do Vitória. Ele que é o terceiro lateral esquerdo da equipe. Você pegou num ponto preciso, porque a torcida do Vitória reclama muito. Depois de ser nessa completa. Está aí o Vander. Autor do gol e profundidade para o Euler. Ele tenta a linha de fundo antes dele. O Paco já chegando providencialmente, colocando essa bola pela linha lateral. Detalhe para você o Nino. Lateral direito do Vitória. E a cobrança de arremesso lateral. Venta forte no estádio Castelão e São Luís. O Bruxão Escudeiro ficou pedindo falta. O juiz mandou o jogo seguir. O arremesso é novamente a favor do Vitória da Bahia. Só para completar, o Vitória reclama muito dessa carência na lateral esquerda, porque o Euler oscila demais. O Mansur está machucado. Então, pede uma contratação para a lateral esquerda, até porque o Juan não vai permanecer para a temporada. O Juan que foi utilizado por muitas oportunidades no setor de meio campo. Mas a diretoria quer apostar nessas duas jovens peças do elenco, o Euler e o Mansur. O Mansur é titular, mas com dores musculares não atua na partida de hoje. Vem buscar jogo o Amaral, fazendo sua estreia com a camisa do Vitória. O volante que na temporada passada defendeu o Flamengo. Vander. E costas para a marcação, devolve a bola para o Amaral. Ele pede aproximação de alguém, o passe é na direita. De primeira distribui o José Welleson. Bola na direita com o Cadu. Abertura para o Nino. Já se mandando para o campo de ataque, a equipe do Vitória. Vem buscar jogo o Willi. E costa com ele o Escudeiro. O passe do Escudeiro foi na fogueira para o Amaral. Ainda assim ele consegue o passe mais à frente para o Vander. A abertura do Vander é boa. Passe de primeira do Léo Ceará. Na esquerda para o Euler. Vem cruzamento. Para o Léo Ceará. Faz o pivô. Girou. Tenta o chute. Explode na marcação do Ícaro. Sobra ainda do Vitória. Euler para o Amaral. A abertura de jogo é boa na direita. Vem sim. Bora o Vitória. E costa pedindo o jogo o Willi. Vai na linha de fundo o Nino. Cruzamento. Segunda trave. Sobe o Vander. Sobe com ele também o Luiz Fernando para fazer o corte. Acelera o Cezinha. Pegaram o Gabriel agora. Rebeçou lateral. Para o Motoclube. Vamos passando dos 14. A todo momento a gente consegue escutar o Eugênio Souza. Vamos. Aperta a marcação. Encurta o espaço. Está deixando jogar. E isso que falta realmente. Tomou um gol muito cedo. E acabou se desestruturando para esse início de partida. O Motoclube tem que encurtar o espaço. Marcar mais essa série de bola. Porque o Vitória até aqui tem muita liberdade para jogar. Você está dando liberdade para uma equipe que tem mais qualidade técnica. O grande destaque até aqui. O Vander. Muito lúcido. Tudo que tentou, acertou. Clareando muito a jogada aqui pela lateral esquerda. E outra. O Eugênio tem que ficar ligado com essa cobertura do Edson Pacujá. O Edson Pacujá se manda muito e não tem cobertura. Está uma avenida pelo lado direito da defesa do Motoclube. Vem mais Motoclube. Abertura na esquerda. Chegada é boa. O cruzamento do rasteiro a meia altura. Consegue fazer bem o corte lá atrás. O Cadu é escanteio para o Motoclube que chegava com perigo. E hoje tem decisão na tela do Esporte Interativo. O encontro entre dois gigantes do futebol nordestino. É a decisão da Supercopa do Maranhão. Valendo a bela taça da Supercopa do Maranhão. Você acompanha hoje. Nautico e Sampaio Correia. Às seis da tarde ao vivo. Horário do Nordeste. Sete da noite. Horário de Brasília. Levantamento para a área. Corta lá atrás a defesa. Tenta acelerar o Vander. Chega bem a sobra. Apertar ainda na direita o Willi. Lançamento aqui para o lado esquerdo. Busca a correria. Se apresentar lá atrás a defesa do Moto. Conseguindo clarear a jogada aqui do lado direito. Vamos ver esse lançamento. Vai bem na jogada o Ednei. Clareia a jogada com o Amaral. Vem buscar jogo o José Welysson. Se manda o Vitória. Aí o Léo Ceará. Willi. Mas boa jogada individual. A abertura é na direita. Se manda por Launino. Linha de fundo. Cruzamento. Com desvio. Facilitando a defesa. E a saída do gol do goleiro Felipe Sanches. O setor ofensivo leve vai sendo mostrado aí para a torcida do Vitória nesse início de jogo. O Willi e o Wander com muita intensidade. Com muita movimentação. E uma boa participação no centroavante. Léo Ceará saindo bastante da área. Ele sai da área e abre esse espaço para jogar as pelas laterais. E é isso que tem que acontecer. O centroavante Boder não pode ficar somente esperando essa bola chegar. Ele fazendo essa movimentação. É muito importante para essa bola girar. E o sistema ofensivo do Vitória subir de produção. Lançamento lá do lado direito. E mais Vitória. Nino. Não conseguiu o domínio no primeiro momento. Ele volta. Recupera a bola. Faz o cruzamento. Clareia lá pela esquerda o Wanderlei. Lançamento para frente. Se apresenta o Cadu. Último toque na bola é dele. Arremesso lateral que favorece o moto. Galera participando da transmissão por aqui. O Sidney Santiago. O Vitor Mendonça. O Daílson Júnior. Falando que mora em Mossoró. Assistindo o esporte interativo Nordeste. O Matheus Melo também por aqui. A Marcinha. Lá de Cabo Frio. Fala. Bela contratação feita pelo Vitória. O volante Amaral. Aí ele com a bola aí. Fazendo a estreia dele. Até aqui bem. É um jogador que não é refinado tecnicamente. Mas pode ser útil para esse Vitória. Nessa contenção. Nessa marcação. Dar uma sustentação para a zaga do Vitória. Pode ser útil. E até aqui vem até armando o jogo nessa série de bola do Vitória. Terra boa Cabo Frio hein. Um abraço para a grande audiência do esporte interativo. Dizem. O Otavirão tem estátua lá em Cabo Frio. Imagina. Isso é uma lenda, Fernando Campos. E vem embora a equipe do Vitória. Um abraço para a grande audiência do esporte interativo na região dos Lagos. em Cabo Frio, Rúzios e arredores. Tem mais Vitória. Combina aí o Vander. Está aí o autor do gol do jogo até aqui. Logo aos dois minutos. Vitória parcial do Vitória por 1 a 0. Vamos nos aproximando dos 20 minutos dessa primeira etapa. 19 de jogo. 1 a 0 Vitória. Busca a bola o Willi. Acabou queimando ali no pé esquerdo dele. Ele devolveu mais atrás com o Ednei. Tenta trabalhar agora com mais tranquilidade essa jogada. Com Vitória da Bahia. Passamento à frente agora muito ruim. Foi só eu dizer que trabalharia a jogada com tranquilidade. Que vem o passo precipitado lá de trás da defesa. Veio moto. Passamento agora também para ninguém. Diretamente no peito do goleiro Fernando Miguel. Que domina e sai jogando tranquilo. Sábado tem a maior liga nacional de futsal do mundo no esporte interativo. Mais um grande confronto pela liga espanhola de futsal. O melhor futsal do mundo. Você vai acompanhar Peníscola Bodegas Dumviro. Enfrentando o Levante. É sábado às oito e cinquenta e cinco horário do Nordeste. Nove e cinquenta e cinco horário de Brasília. Ao vivo e exclusivo. Peníscola Bodegas Dumviro enfrentando o Levante pelo campeonato espanhol de futsal. Rápido está parando o jogo. Está marcando uma falta. Falta a favor do Vitória. Pequeno probleminha aí na geração das imagens. Lembrando que o sinal vem direto do estádio governador João Castelo. Castelão em São Luís na capital do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai reestabelecer aí o sinal das imagens. Para poder voltar a acompanhar essa vitória parcial. Um a zero vitória. Gol do Vander. Lembrando que você de casa segue participando com a gente. Na postagem do Esporte Interativo Nordeste no Facebook. A postagem do jogo de hoje em facebook.com.br. É aí Nordeste mandando o seu alô, a sua mensagem, a sua pergunta aqui para o Fernando Campos. Vamos retornando aí já com imagens novamente ao vivo para você. Pedindo desculpas pela queda do sinal. Na defesa do Vitória. Começa tudo lá atrás o Euler. Está aí o goleiro Fernão Miguel. Lembrando que o Vitória não tem o Wilson machucado. É o goleiro titular da equipe. Não tem também o goleiro Gustavo hoje preterido ao banco de reservas. Era uma aposta da diretoria para esse início de pré-temporada. Hoje o Ricardo Drubbski bancando a escalação do Fernando Miguel. Não tem o Wilson e também não tem o Roberto Fernandes. O Wilson fez uma cirurgia no ombro e o Roberto Fernandes. Uma cirurgia no joelho. Então vai tendo uma oportunidade aí para o Fernando Miguel. Sem contar que dos reforços que chegaram ainda não tem o Simon. O Rogério Neto Baiano que são os dois principais reforços para o ataque do Vitória. Ficaram em Salvador por problemas musculares. E o Jorge Wagner acabou de chegar. Precisa de um tempo para ficar. Foi apresentado na sexta-feira. Sexta-feira como camisa 10. E vai ser o grande responsável pela criação de jogadas desse meio campo do Vitória. Já já vou falar um pouco mais sobre o Jorge Wagner. Escudeiro na frente. Veio o cruzamento do Euler. Foi para o chão. Foi empurrado agora o Euler. Juizão não deu, hein? Mas foi claramente empurrado o Euler e o juiz não deu. Estava distante da jogada. Muito distante. O senhor José Henrique Júnior. Vamos rever o lance, ó. Ó a mão esquerda. Empurrando o Euler. Falta clara do Luiz Fernando. Falta claríssima do Luiz Fernando que já falhou no gol do Vitória. Saiu de forma equivocada tentando roubar a bola. Muito afoito. E agora fazendo uma falta claríssima novamente pelo lado esquerdo. O Vitória insiste pelo lado esquerdo porque tem um espaço. Precisa ajustar essa cobertura pelo lado direito defensivo da equipe do Motoclube. E está faltando um pouco de atitude. Um pouquinho de atitude para os jogadores do Motoclube. Para tentar sufocar essa saída de bola do Vitória. Até aqui o Leão joga com muita tranquilidade. Roda a bola com o posse de bola e vai mandando na partida. Manda o Vitória. O Apto está parando, está pegando a falta. E só nos canais Esporte Interativo você acompanha a melhor cobertura da Copa do Nordeste. Campeonatos estaduais também pelo Nordeste. A cobertura que o torcedor merece valorizando os clubes da região. Você pode conferir tudo também, claro, através do Esporte Interativo Plus. Acesse já eiplus.com.br ou baixe o aplicativo diretamente na sua loja virtual. Vai na App Store, vai na Google Play. Pesquisa lá na busca por Esporte Interativo Plus. Garanto que você não vai se arrepender, hein? Vai poder curtir sob demanda, podendo pausar a programação. Assistiu o seu programa favorito do Esporte Interativo em horários alternativos. Os jogos do melhor futebol do mundo. Vem aí Liga dos Campeões da Europa retornando às oitavas de final. O retorno também da UEFA Europa League. Você curte tudo isso num só lugar no Esporte Interativo Plus. Cliente Sting Vivo, mensagem de texto com o EI Plus para 3, 4, 6, 0. Uma mensagem de texto simples para você carregar o Esporte Interativo Plus no seu celular. Aqui desceu Vitória. O Willi pelo lado direito conseguiu arrumar um escanteio. Escanteio para o Vitória. Vai se dirigindo para a cobrança o Vander. Está aí o Escudeiro. O Fernando Campos prometeu falar um pouquinho mais sobre o Escudeiro daqui a pouco. Estou curioso para saber o que ele vai falar do Escudeiro. Foi o Jorge Vagre, né? Depois você inventa uma coisa para falar do Escudeiro também. Não tem problema não. Cruzamento para a área. Corta lá atrás a defesa. Vem mais Vitória. Boa recuperação no carrinho por baixo. O Willi de primeira tenta devolver para o Escudeiro. Recuperação no meio é do Cleo. Vamos ver o contra-ataque do Motoclube. Abertura é na direita. Passe de calcanhar do Gabriel. Tenta botar na frente. Recuperação é boa do Amaral. Toma a frente na jogada. Forte o Amaral. Aí o desarme sai jogando para o Vitória. Aí peca no passe, ó. E erra a saída de jogo. Cede o contra-ataque de presente nos pés do Felipe Dias. Ele buscava lá na frente o Cleo. Chegou bem o Cadu para fazer o corte. O começo lateral favorece o Motoclube. Tem pressa, perde por um a zero. Deram espaço para o Pacujá. Ele foi na linha de fundo. Cruzamento, sai o rasteiro ruim. Toca lá atrás o Ednei. Ela vai sobrando para o Fernando Miguel. Pressionado. Consegue sair jogando até com certa tranquilidade na direita. O passo foi forte. Se esforçou o Vander, mas não evitou a saída pela linha lateral. Atenção você, torcedor do Flamengo, hein? Flamengo que joga nesse momento o torneio Super Series. Enfrenta o São Paulo valendo o título desse torneio amistoso. Vamos ver essa batida para o gol direto para fora. Você quer receber na palma da sua mão os vídeos dos gols do Flamengo nessa partida. Escalações, alerta de gols, mensagens, acompanhamento em tempo real do Flamengo. Na palma da soma, você vai enviar a palavra Flá para 34-34. Uma mensagem de texto simples para você se tornar um membro do Esporte Interativo Móvel Domingão. Vai receber notícias diárias, um acompanhamento de 24 horas do Flamengo no seu celular. Flá para 34-34. Está no peito aí o Euler, atravessa a linha que divide o gramado, vem mais o Vitória. Ele levanta a cabeça, a inversão é boa lá no lado direito, viu? Bem antecipação do Nino. Pé de bola ao Willi, o Nino carrega, cisca de um lado para o outro, prende demais o lateral do Vitória. Agora sim, o cruzamento de esquerda. Isso perdeu só a jogada do Nino. Amaral, passe na frente para ninguém. Vai saindo do gol, ficando com ela tranquilo. O goleiro Felipe Sanches. Sobre o Jorge Wagner, o Otávio Neto e o telespectador, o Jorge Wagner passou recentemente pelo Botafogo. É um jogador que hoje no futebol moderno se encaixa muito pela qualidade na bola parada, porque ele não tem mais a mesma movimentação. Hoje é um jogador muito experiente, ficou muito tempo no futebol do Oriente. Então, é um jogador que vai ajudar mais a girar essa bola, vai qualificar essa bola parada, porque ele não tem a intensidade que o futebol moderno pede. Mas, para uma disputa de Série B, vai ser muito importante para esse Vitória e vai comandar esse meio campo. A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, o Vasco, que não fez a campanha esperada na Série B, mas teve como um dos seus principais destaques, um jogador que tem características semelhantes ao Jorge Wagner, que foi o Douglas. É um pouco mais lento, mas com qualidade nessa bola parada. Então, vai ser um jogador que junto com o Escudeiro, com a movimentação desse Escudeiro, o Escudeiro tendo uma sequência, conseguindo ficar longe das lesões que o assombraram no último ano, pode dar liga esse meio campo do Vitória com o Ricardo Drupsky. Parcerá na frente, tentativa com o Leal Ceará. Se antecipa lá atrás a defesa, Felipe Dias. Está jogando aí com o Cezinha. Um para o Vitória, zero para o Motoclube. É a Supercopa do Maranhão, disputa de terceiro lugar, direto de São Luís, para você no Estádio Castelão. Um abraço para você que acompanha a gente no Esporte Interativo Nordeste. Você que participa em facebook.com.br em Nordeste, comentando na publicação do jogo de hoje. Muita gente, Otávio Neto. Está aqui o Roberto dando uma zoada no moto, o Juan Amorim falando vai Vitória, O Jonathan Wallen fala que a contratação do zagueiro Ícaro foi boa. Esses dois jogos ele se comportou muito bem, ele é seguro e técnico. O Ícaro que foi uma das contratações aí do Motoclube, né? Ícaro Rodrigo, veio do Montes Claros de São Paulo e vai tendo uma sequência aí com o Eugênio Souza. O Matheus Cordeiro falando ótima narração, gostou, valeu, grande abraço. O Sérgio Lucas falando aqui, também estou ligado no E-Nordeste aqui em São Luís. E para fechar, Marcinha, Murilo e Carneiro, é um perfil de um casal, Otávio Neto, o Esporte Interativo abrindo espaço. O amor está no ar. A Marcinha, Flamenguice e o Murilo é Vitória, Vitória de coração, valeu. Dois rubro-negros. O casal rubro-negro. O amor está no ar. Aqui escanteio para o Motoclube. Tenta partir para cima o Moto. Vamos passando dos 30 minutos desse primeiro tempo. O Tente vai revendo como se esforçou o Vander para mandar essa bola pela linha de fundo. Na cobrança o Cleo. Levantamento na segunda trave, bola alta, viva dentro da área. Pinto, o gol do Moto, defendeu o Fernando Miguel. Sensacional o goleiro do Vitória para salvar a equipe. Cara a cara. Com o Bruno Chocolate, ele se atirou para salvar o Vitória. Rebeja você. Bruno Chocolate teve tempo de escolher o pé esquerdo. Ajeitou o corpo de pesaça do Fernando Miguel. Cobrança de escanteio novamente. O desvio no meio da área. Tentava o Ícaro o Fernando Miguel. Salvando o Vitória em duas oportunidades já o Fernando Campos. A defesa espetacular do Fernando Miguel. De bate pronto, ali cara a cara com ele, ele crescendo no reflexo fazendo. Agora o Vitória está com um grande problema na bola aérea. Toda a bola cruzada nessa zaga do Vitória é um Deus nos acuda. Olha aí. Batida para o gol, direto para fora. Por quê? Novamente o Chocolate. O Bruno Chocolate. E no gol perdido na grande defesa do Fernando Miguel, novamente essa bola sobrando no miolo de zaga para o Bruno Chocolate. Vem sempre alguém escorando no primeiro pau na bola cruzada do Cleo. E vem para o arremate, para a finalização no meio da área. Mas a gente vê uma equipe do Vitória que dá espaço nessa bola aérea. Marca muito a bola e esquece do jogador. Tem que ficar ligado sempre nessa bola parada. Vai mostrando que é uma das grandes armas da equipe do Motoclube. Vamos passando dos 32, 1 a 0. Vitória, gol de Vander aos dois minutos. O árbitro está parando, está marcando falta. Falta agora em cima do Léo Ceará. É o que está anotando o senhor José Henrique Júnior. Jogo tranquilo para a arbitragem até aqui, né, Fernando Campos? Poucas faltas, nenhum cartão amarelo. Você está vendo aí no detalhe justamente o árbitro do jogo. Tranquilo o corrido, mas ele errou numa falta claríssima. Que não foi marcada para cima do Euler aqui na ponta esquerda. Mas no mais é um jogo que tem espaço, né, de lá e de cá. Sem uma marcação muito pesada. Então vai sendo um jogo que vai fluindo tranquilo para a arbitragem. Até aqui não comprometeu. E vem aí um novo tempo para o futebol nordestino no esporte interativo. Aqui você já sabe como é que é. Você vai assistir a todos os jogos do seu time na Copa do Nordeste. Futebol nordestino sempre em evidência para o Brasil inteiro. Nossa equipe de reportagem presente em todos os estados, em todos os estádios de jogo. Um canal de TV paga exclusivo para o torcedor nordestino. Serão sete estaduais e mais de 200 jogos do Nordeste em 2015. Esporte interativo. Muito orgulho do torcedor nordestino. Está na esquerda o Vander. Acelerava por ali. O Paco já chegou. Deu um toque na bola pela linha lateral. Daqui a pouquinho tem a decisão da Supercopa do Maranhão. A partir de seis da tarde, horário do Nordeste, ao vivo e exclusivo, Náutico e Sampaio Corrêa. Brigando pela bela taça da Supercopa do Maranhão, hein. Pesquise aí você de casa na internet. Taça da Supercopa do Maranhão. Desenho bonito daquelas taças bem de antigamente, Fernando Campos. Capricharam na taça, hein. Além, é claro, do campeão levar para casa cem mil reais. Sempre bom, né. Já dá para pagar salário de uma porção de gente. Cem mil reais. O segundo colocado levando oitenta mil e o terceiro e o quarto colocados. Vitória e Motoclube levando sessenta mil cada. É importante ir lá para esse início de temporada. Olha o contra-ataque. Felipe Dias pisou, esperou a aproximação do time. Aí na hora de lançar e abrir aqui do lado direito, deu de presente. Só que retribui o presente o Euler. Paco já. Carrega para o meio, espera a aproximação de alguém. Costa para jogar com ele. O Felipe Dias já foi desarmado. O Euler, toca de cabeça. Aí o José Wellison, fazendo passe para o Vander. Ele acelera e encontra o Escudeiro aqui na esquerda. Liberdade o Escudeiro. Vem sim, bora o Vitória e o ataque é bom. Passe do Euler para o Euler, de primeira. Para o Escudeiro, na frente. Léo Ceará tentava a devolução para o Escudeiro. Fazendo o corte lá atrás, o Ícaro. Tranquilidade do Ícaro. E depois o árbitro está parando, está pegando a falta, a falta do Wellison. E é o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa número 8 do Vitória, José Wellison. Parando o contra-ataque, aquele antijogo clássico, nessa falta em cima do Raylan. O José Wellison, que é um jogador formado nas categorias de base do Vitória. Jogador talentoso, um volante que é para ser analisado com carinho. Pode crescer bastante ainda. Numa base fortíssima desse Vitória. Então, vejo ele um pouco fora de forma nesse início de temporada. Acho que ele está um pouquinho acima do peso. Mas é um jogador talentoso. Novamente o Vitória chegando pelo lado esquerdo, com um passe só, de forma objetiva. Uma boa trama do Euler, que começa a se destacar na partida, porque tem muito espaço para isso. E vai aproveitando. O Escudeiro caindo um pouco mais pelo lado, saindo da jogada por dentro. E nesse passe objetivo, encontrando espaço na defesa. Do Mato Clube. Vem aí o Vitória, o Esporte Clube Vitória. Vai vencendo por 1 a 0. 1 a 0, gol de Vander. Lançamento lá do lado direito. Correria boa pelo lado de lá. Em velocidade. Passe atrás para o Euler, foi muito atrás para ele. Ele se recupera, entrega. Vai trocando passes. Vamos nos aproximando da reta final desse primeiro tempo. 1 a 0, Vitória. Gira bem o Amaral. Passe do lado esquerdo. Se apresenta o Euler. Passa o pé por cima da bola. Tabela bem com o Vander. Vai na linha de fundo. Um carrinho mais duro agora do Paco. Já na bola, segundo o árbitro. Gabriel. Falta. Falta do Amaral em cima dele. Rapa que favorece o Esporte Clube Vitória no campo de defesa. A gente vai revendo a falta novamente do Amaral. O Amaral que... É isso aí que ele faz. Destrói as jogadas. Tenta conter e dar uma proteção para a zaga. A torcida do Vitória já pode começar a se acostumar com isso. O Camisa 10 começa a buscar muito o jogo o Gabriel. Começa a se destacar. O Camisa 10 tem que buscar essa bola se essa bola não chega para ele. O setor de transição meio que o campeonato do Motoclube não vem funcionando. O Vitória adianta suas linhas. Então o Gabriel volta para tentar trazer essa bola e ganhar um pouquinho do campo ofensivo. E no carrinho. O baixo Vitória. Diga lá, Rafael Araújo. E o Gabriel está fazendo esse papel de meia com a camisa 10. Na verdade o Gabriel é atacante, né? Então vem tentando trabalhar no meio de campo com o técnico Eugênio Souza. Vamos ver esse contra-ataque. O Ceará está sozinho. Vai tentar segurar a bola e esperar o auxílio dos seus companheiros. Conseguiu ganhar um arremesso lateral. O Rafael, queria uma pergunta para você aí. Queria informações sobre o Henrique. Que era um destaque ano passado dessa equipe do Motoclube. Cabelo louro, cabelo para cima. Torcida gostava dele, mas tinha alguns problemas fora de campo. E vejo que ele não está nem relacionado para a partida. Se tiver alguma informação aí sobre o Henrique. Está no departamento médico. É atacante Henrique, então no departamento médico. Vamos ver o cruzamento. E faz falta, Otavino. Porque é um jogador liso, muito habilidoso. Joga pelas laterais. Então vai fazendo falta. Sentir falta do Henrique aí, atacante. Que foi destaque ano passado. Reta final do jogo. Fernando Campos, você já está preparado para sambar no carnaval, Fernando Campos? Vou poder te ver como destaque nos carros alegóricos da Sapucaí, Fernando? Não. Se eu tenho samba no pé, Fernando Campos? Eu não sei sambar, mas o negócio é cantar. Eu sou puxador, né? Meu Deus do céu. Sabe que eu sou puxador, né? Que coisa horrorosa, Fernando Campos. Académicos do Esporte Interativo. Ah, tá. A gente vai acabar descendo para o grupo de acesso, com você puxando o nosso samba. Sabe o que tem na terça-feira de carnaval no Esporte Interativo? Não é só os brasileiros que vão sambar na Sapucaí, não. O que é mágico que tem? O que é mágico que tem? É, rapaz. A ginga brasileira vai inspirar os gringos. Paris Saint-Germain e Chelsea. Rapaz. Com muitos brasileiros em campo, hein, Fernando Campos? Só craques. São as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa que você vai acompanhar com a gente. Com o William em campo, com o Oscar em campo, com o Davi Luiz, Thiago Silva, Lucas e toda a legião de brasileiros marquinhos também do Paris Saint-Germain. Você vai acompanhar tudo no Esporte Interativo. Já 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval, é o retorno da Liga dos Campeões da Europa que você vai acompanhar. 17 de fevereiro, Liga dos Campeões Paris Saint-Germain e Chelsea. Além dos gringos bons de bola, né? De Paris Saint-Germain e Chelsea, é o caso do Hazard pelo Chelsea, do Ibrahimovic pelo Paris Saint-Germain, Uruguai, o Cavani. O negócio vai ser bom. Jogaço pra você no Esporte Interativo, dia 17 de fevereiro. Ao vivo, Paris Saint-Germain e Chelsea. Vem se embora o Motoclube. Apertura pro Pacujá. Tem aproximação com ele. Passei na frente pro Gabriel. Mais atrás entregando a bola. Aí o Cezinha gira de um lado pro outro. Levanta a cabeça o Felipe Dias. Não tem ninguém lá na esquerda. Só agora vai subindo por lá o Vanderlei. Apertura na direita outra vez com o Pacujá. Bem marcado. Em cima dele o Vander. Ele abre no meio. Aí o Capitão Cléo vai avançando. Tiro de esquerda direto pro gol, direto pra fora. É, a galera participando em peso aqui na fanpage do Esporte Interativo Nordeste. A página lá do Esporte Interativo Nordeste. E o post que vai mostrando, o post que fala sobre a transmissão dessa decisão da terceira colocação da Supercopa do Maranhão. Aí o Fábio Silva tá aqui, bora a vitória, ligado no Esporte Interativo Nordeste. O Edgardson Lopes também participando por aqui. O Roberto fala aqui, vamos ganhar, negou. É. O André Oliver falando, marcando aqui. Adriano Oliver, bandeirinha, orgulho, alto, alegrense. Alegregrense, né? Porque a gente tem o Antônio Adriano de Oliveira que é um dos bandeirinhas da partida. Deve ser algum amigo dele. Eu até um familiar. E a Marcinha pergunta se o Dinei vai continuar no Vitória em 2015. Não, o Dinei foi pro futebol japonês, pro Kashima Antlers. E saiu. Outros jogadores que também saíram foram Marcinho, ex-camisa 10. Não rendeu bem com a camisa do Vitória, foi pro Vasco. O Roger Carvalho, zagueiro, foi pro Botafogo. Ed não tá sem clube, Juan não faz parte dos planos. O Dinei saindo pro futebol japonês. O Richarlison que parece que realmente não vai voltar pro futebol. Virou jogador de vôlei, né, o Richarlison? Apareceu esses dias aí como... Tá se destacando no vôlei. ...líbero de time de vôlei. Olha só o motoclube. Vem-se embora dentro da área. Carrega pro pé direito. O passe no meio pro chocolate. Sobrou pra fora! Apareceu o Gabriel com liberdade. Ele mandou uma bomba de pé esquerdo por cima do gol do Fernando Miguel. Outra grande oportunidade pro time do motoclube. Uma chance clara de empate. O Gabriel mandou pra fora. Vamos rever, ó. Chocolate, condição legal no meio de dois. No que tentou clarear o Euler. Deu de presente uma assistência pro Gabriel. Apareceu como elemento surpresa. Mas pegou muito embaixo da bola. É apenas tiro de meta. O miolo de zaga do Vitória dá muito espaço. O Ednei e o Cadu tão batendo cabeça. Novamente fazendo o pivô Bruno no chocolate. E vindo pro jogador que merece o destaque até aqui. O camisa 10, Gabriel. De movimentação. Como o Rafael Araújo já trouxe a informação. Um atacante que vai atuando com o meio campo. Mas vai se mostrar um jogador mais lúcido da equipe do moto. Nesses 43 minutos de jogo. E no sábado também tem campeonato paraibano, hein? Ao vivo pra você no Esporte Interativo Nordeste. É o atual campeão Botafogo. Estreando na competição contra o Miramar. Primeira rodada do estadual da Paraíba. Às 3h45, horário do Nordeste. 4h45, horário de Brasília. Ao vivo pra você. Estreia do campeonato paraibano. Imperdível. Aí o autor do gol, Vander. Pressionado. O juiz vai pegar. Uma falta perigosíssima. Falta em cima do Railan. É uma falta frontal. E pode pintar cartão amarelo. É o que tá pedindo aí o camisa 11 do moto. O juiz tá demarcando o local da falta. Parece que não vai pintar o amarelo não. Mas é uma falta de extrema periculosidade ao gol do Fernando Miguel. Falta do Nino. Uma falta muito perigosa. E daí o Cleo é especialista, hein? Fez um dos gols. Fez o gol do moto contra o Náutico. Agora é contigo, Ataviano. Ha! Agora é com o Fernando Miguel. Tá fechando o gol do Vitória hoje. Tá preocupado ali arrumando sua barreira. O goleiro do Vitória. Tá ali o capitão Cleo. Já tomando distância. Mais próximo da bola o Vanderlei. Pode pintar a jogada ensaiada. Autoriza o árbitro. Pouca distância pro Cleo. É ele contra o Fernando Miguel. Foi o Vanderlei! E aí! Pra fora! Tentou surpreender o lateral do moto. Bateu o rasteiro. Essa bola passou à esquerda do gol do Fernando Miguel. Vai terminar o primeiro tempo. Tiro de meta pro Vitória. Você de casa segue mandando o seu alô em Facebook.com.br. E aí, Nordeste. Comentando na publicação do jogo. Enquanto a gente vai revelando como passou perto essa bola. Jogadinha ensaiada do Motoclube. Na cobrança de falta. Quando todos imaginavam. O Cleo batendo por cima da barreira. O Vanderlei chutou rasteiro, rasante pra fora. Final de primeiro tempo. No gramado do Castelão. Aponta o centro de campo. O senhor José Henrique de Azevedo Júnior. Foram pra conta os primeiros 45 minutos. De um para o Vitória. Gol anotado pelo Vander. Logo aos dois minutos dessa primeira etapa. Zero para o Motoclube. A gente vai vendo aí os jogadores do Vitória. Principalmente numa imagem curiosa. Antes de se dirigir pro vestiário. Ali numa reunião entre eles. Pra discutir o que o time, acredito eu, tem que melhorar. Pra segunda etapa. Uma reunião dos próprios 11 titulares do Vitória. Uma imagem peculiar ali no gramado de jogo. O torcedor do Motoclube aplaudindo. Vai revendo a imagem, ó. Ao vivo. Tá falando por ali o goleiro Fernando Miguel. Ao curioso dos jogadores do Vitória. Dessa reunião ali. Desse bate-papo. Antes de se dirigirem para o vestiário. No gramado de jogo. Rafael Araújo. Repórter esporte interativo. Bons destaques desse primeiro tempo. Vamos ouvir aqui o atacante Gabriel. Motoclube de São Luís. Vamos falar desse primeiro tempo. Ô Gabriel. O Moto teve chance de buscar o empate. Quem sabe até virar a partida. O que você achou dessa primeira etapa? Acho que a gente começou. Entrou um pouco desligado. Não sei se receio de jogar. Não sei. Mas a gente entrou um pouco desligado. Mas depois ali que a gente tomou o gol. A gente conseguiu se posicionar bem. Até criou bastante oportunidade. Agora é acertar ali. Para a gente não votar do mesmo jeito. Que começou o primeiro. Tentar manter essa pegada do jeito que a gente terminou. Para ter certeza que a gente vai conseguir a virada. Então está aí. Valeu Gabriel. O atacante Gabriel do Moto Clube de São Luís. Vamos tentar ouvir o Wander. Autor do gol da equipe do Vitória. Para falar desse gol bonito. Que fez no estádio Castelão. Vamos ouvir aqui o autor do gol da equipe do Vitória. Wander. Que vai dando uma vitória parcial do Vitória. Um gol bonito. Uma tabelinha boa. Um chute sem chance para o goleiro do Moto. Sua avaliação dessa primeira etapa. Acho que a equipe foi bem. Apesar de a gente ter feito o gol logo no comecinho. A equipe deu uma relaxada. Mas acho que a equipe manteve bem a força de bola. Que é o mais importante. É o que o professor mais pede a gente. E agora vamos conseguir um tempo com mais força. Para tentar logo liquidar a partida. Então aí o atacante Wander. Autor do gol dessa vitória parcial. Da equipe do Vitória por 1 a 0. Terminando esse primeiro tempo. Contra o Moto Clube de São Luís, Otávio. Valeu Rafael Araújo. De intervalo de jogo. Portanto, 1 para o Vitória. Gol do Wander. Camisa número 10. Logo aos 2 minutos. Um belo gol. Vencendo o goleiro Felipe Sanches. 0 para o Moto Clube. Vamos para um rápido intervalo. Nessa Supercopa do Maranhão. Valendo o terceiro lugar da competição. Na volta do intervalo. Vamos ver os melhores momentos. E falar sobre muito mais. Aqui no Esporte Interativo Nordeste. O canal do Torcedor Nordestino. Gante do Outreiro da Cruz. Intervalo de jogo. Motoclube 0. Vitória 1. Gol de Wander. Logo aos 2 minutos. Da primeira etapa de jogo. Estou aqui na cabine. Ao lado do Fernando Campos. Meu parceiro de transmissão. Nesse primeiro tempo. E a gente começa agora. A curtir. O intervalo. Aqui na tela do Esporte Interativo Nordeste. Estou aqui ao lado do Fernando Campos. Um boa tarde especial. Para vocês de casa. Que nos acompanha. Mas está rolando agora. Fernando Campos. No Esporte Interativo. Cruzeiro e Shakhtar Donetsk. Pela Granada Cup. Vai definir aí o título. Definindo o título da Granada Cup. E o Shakhtar Donetsk. Saiu na frente do Cruzeiro. Quem diria. Na frente. Vencendo por 1 a 0. Gol de Alex Teixeira. Que a gente acompanha agora. Com a narração de André Renni. Para você. Segue os grupos abertos. Você vai ver muita zoação interna. Aqui. Condição é boa. Condição é boa. Gol. Alex Teixeira. É do Shakhtar Donetsk. Em Brasília. Está aí o Alex Teixeira. Que está jogando demais. Nessa virada de 2014 para 2015. Revelado pelo Vasco da Gama. Titular absoluto nesse time. Do Shakhtar Donetsk. Vamos de mais gols internacionais. Porque hoje teve Copa da Inglaterra. E o Brighton quase conseguiu aprontar. Para cima do Arsenal. Porque o Arsenal é um dos únicos grandes. Ainda em atividade. Na Copa da Inglaterra. Gols na tela para você. O Alcott. Vai abrir o placar para o Arsenal. Giro bonito. Dominou. Fez tudo certo. Jogadinha pela direita. Começou com o Giroud. O cruzamento para o Alcott. Ele girando e fazendo 1 a 0 para o Arsenal. Bom jogador o Alcott. Convive muito com lesões. Mas abriu o placar aí para o Arsenal. E aí Anzil. Por falar em lesão. Ele está de volta. Depois de muito tempo. Jogada do Rosic pelo meio. Anzil dominou. Trouxe para o pé direito. Costurou para o pé esquerdo. Que é o bom. Bateu cruzado. Fez 2 a 0. Aí começou a reação. De O'Grady. Vamos ver o bate e rebate. Dentro da área. Olha o que vai aprontar o Brighton. Defesa do Arsenal ficou. Papando mosca. E O'Grady. Diminuiu. Para a equipe do Brighton. O Brighton que jogava em casa. 2 a 1 para o Arsenal. O Arsenal vai ampliar. Vai fazer 3 a 1. com o Rosic. Olha que golaço do Rosic. Fernando Campos. Golace. Pegou na veia. Bonito. Pegando de primeira. Da entrada da área de primeira. Ali na meia lua. Seis chances para o goleiro. Baldock. Vai diminuir para o Brighton. No caso de mais um gol. O Brighton forçaria um replay. Mas o Arsenal conseguiu. Aos trancos e barrancos. Vencer por 3 a 2. Primeira rodada do retorno do campeonato italiano. Inter de Milão. E Torino. Moretti no último lance do jogo. Deu a vitória para os visitantes. O Torino venceu. Jogo que marcou o reencontro de Maxi Lopes e Icardi. E a vitória foi do Torino por 1 a 0. Chegamos agora a ponta da tabela. Juventus em Turim. Olha o golaço do Pogba. Olha o golaço do Pogba. O empresário dele disse que ele vai se tornar o jogador mais caro da história. E eu não duvido. É marreto. Mas joga muita bola. O francês fez 1 a 0 para Juventus. Já no segundo tempo contra o Quievo. E o segundo gol saiu dos pés de Littsteiner. Ele que entrou no lugar do Vidal. Vidal não gostou de ser substituído não, hein? Jogada do Pogba. E o Littsteiner fez 2 a 0 para a Juve. Que chega a 49 pontos. Abre grande vantagem para a Roma, Fernando Campos. E, ao que tudo indica, vai também criando já essa gordura na ponta da tabela do campeonato italiano para se tornar mais uma vez campeã do campeonato italiano. Fernando Campos, grande vitória, né? A Juve está em outro patamar, né? A Juve está em outro patamar em âmbito italiano. Tem um elenco mais formado, tem uma sequência de trabalho e vai mostrando isso com a regularidade, com as sequências de vitórias. Já uma Inter de Milão que ainda oscila muito foi ao mercado, promete gastar ainda mais no meio do ano. Então, é natural que oscile demais. Já o Arsenal, conseguindo essa importante vitória, é um Arsenal que convive com muitos problemas de lesões. E é importante essa vitória do Ozil, esse retorno do Ozil, que é um jogador muito talentoso. A gente nota que o Ozil teve um trabalho especial físico. O Ozil voltou mais forte depois dessa lesão e o Arsenal Wenger está apostando no futebol do alemão. Maravilha. Aniversário da cidade de São Paulo. Nada melhor que duas equipes da cidade decidindo uma taça que tem o nome da cidade. A Copa São Paulo de futebol júnior, o Corinthians, pela nona vez campeão da Copinha. Vamos acompanhar o gol que decretou o título do Corinthians, o gol do Maicon. Na tela agora para você, contou com o auxílio do goleirão, Fernando Campos. O Tales Lima, o goleiro do Botafogo, era um dos destaques do Botafogo na competição. Fazia uma bela partida, mas acabou falhando aí no gol desse Corinthians. Nono título do Corinthians e um Corinthians que produziu talentos nessa copinha, como o Matheus Cassini, o Gabriel Vasconcelos, o volante Marcial também, devem ser aproveitados pelo Tite na temporada. Maravilha. O Corinthians campeão pela nona vez da Copa São Paulo de futebol júnior. E parabéns também para o Botafogo de Ribeirão Preto, que fez ótima campanha, mas ficou com o vice-campeonato. Rápido intervalo e na volta, em definitivo, para o segundo tempo de um para o Vitória, zero para o Motoclube no Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto